e como empreender com oito pares de tênis é isso aí pessoal será já para que dá para montar um negócio e ganhar dinheiro sair do sufoco pagar dívida e levar uma vida de prosperidade apenas com oito pares de tênis será possível bom meus amigos essa resposta eu vou fazer questão de responder para vocês porque você que deseja trabalhar no segmento de tênis e que quer vender aí na sua cidade seja calçado seja chinelo seja sandálias rasteirinha tênis o que for e você às vezes não tem o direcionamento certo para começar da forma certa e às vezes as pessoas acham que você tem que ter um investimento exuberante que você tem que ter muita grana para colocar na mesa pessoal vamos falar sério você só precisa começar tá legal e eu vou provar para vocês que vocês não precisam nada mais nada menos do que um esforço e entender que o seu começo é a parte mais difícil do seu negócio que quando você romper essa barreira você vai ver que vai ter um caminho muito grande a percorrer e com toda certeza você vai encontrar o caminho da prosperidade tá legal se você já gostou desse conteúdo deixe com a gente aqui o seu like se inscreva no canal eu desejo a todos vocês que acompanham aqui muitas felicidades porque o canal está crescendo graças a você e é isso que faz a gente firmar cada vez mais aquele compromisso de passar para você o conteúdo certo na medida que você merece da joia pessoal se você é assim igual eu tá sempre em busca do melhor preço então aqui você está no canal certo olá tudo bem com vocês tudo jóia eu sou o japa muito prazer eu sou amigo dos fornecedores também sou assessor de negócio do ramo de vendas em geral e você está assistindo o canal em também busca do melhor preço e aqui que a gente dá as melhores dicas para vocês de empreendedorismo e que hoje o seu celular vai derreter porque esse vídeo aqui tá demais se você assistir no computador afaste aí um pouquinho porque pode esquentar a tela e tá certo meus amigos empreender realmente não é uma tarefa muito fácil mas também não é muito difícil o que você precisa saber são de dicas certas posicionamentos corretos até mesmo de quem já empreendeu da forma certa e que conhece todos os lados que conhece o lado do fabricante o lado do fornecedor e o lado do empreendedor que é justamente aqui que a gente tenta tratar para vocês de uma forma simples de uma forma que você entenda que empreender pessoal não é bicho de sete cabeças você não precisa e queimar anos e anos em faculdade para aprender e empreender que não tem uma equação aí que você vai resolver queimar a cabeça e começar a empreender não pessoal você só precisa de ter atitude você precisa muito entender que para você começar no ramo de calçados de roupas de bolsas bonés camisas de time qualquer artigo que for você tem que começar pequeno não adianta as pessoas quererem já começar abrindo a loja com ela bombando não adianta as pessoas querem achar que vai vender um carro que vai pegar uma herança vai pegar uma coisa muito extraordinária para montar um negócio você que está me assistindo agora você pode começar com um pouquinho que tal você comprar apenas oito pares de tênis para você contar o seu negócio você sabia que oito pares de tênis no atacado através da nossa assessoria você consegue comprar com apenas 240 reais você já imaginou que você comprar tênis a 30 você pode ter uma margem de lucro muito boa que você pode vender ele a 80 a 90 às vezes até 100 reais dependendo da sua cidade da sua localidade e é justamente isso pessoal que eu canso de falar nos meus vídeos pontos e tem pessoas que absorvem isso e torna isso possível e acaba que dá certo porque na prática funciona o que acontece é que você tem que pensar da seguinte forma quando você compra os primeiros pares de tênis para você começar você precisa vender um ou dois três pares para você poder comprar mais e automaticamente você vai subir na sua mercadoria a gente chama isso de escalar a mercadoria escalar o seu estoque é nessa pegada que você tem que seguir você precisa muito é comprar você vende e depois você repõe muitas pessoas quebram se frustram porque quando ela compra os tênis e vende e gasta o dinheiro ela não tem o que investir não tem o que repor e depois fala que trabalhar com isso é ruim mas se você se propor de apertar um pouquinho e você fazer a compra seja com 8 seja com 10 seja com 15 com 20 com quantos pares forem e você executar algumas vendas ali de cinco pares pelo menos de um terço do que você gastou você já vai ter uma grana para você repor de novo e aumentar sua mercadoria e é aí que a mágica acontece por quê porque quanto mais mercadorias você vai tendo você vai conseguir mostrar para os seus clientes que você tem bastante variedade vai passar para os seus clientes autoridade que você tá cada vez se esforçando para ter mais e é justamente nesse momento que os empreendedores ligam a chave e aí a pessoa pensa poxa cara dá muito certo vender eu vou acabar investindo mais aí algumas pessoas arrumam empréstimo outras pessoas passam cartão outras pessoas vendem uma bicicleta outras vendem celulares e parte para cima aí já começa a ter mais investimento é onde que a bola vai virando aquela bola de neve e a pessoa com certeza vai crescer no negócio substancialmente tá certo outra coisa muito interessante pessoal para vocês empreender vocês tem que ter uma noção que qualquer empreendedor que seja qualquer empreendedor não importa a área que você vai seguir que você quer trabalhar vocês precisam ter bons fornecedores vocês precisam ter aquelas pessoas que vão ter o produto para você com o melhor preço para você poder comprar e revender vou deixar os links aqui abaixo para vocês descobrirem o guia dos fornecedores exclusivos tá legal que é a lista de contato mais segura do brasil que o nosso canal em busca do melhor preço vai pessoalmente para conferir toda a qualidade o preço garantia vocês que eles têm a maior confiança e que eles enviam para você em qualquer lugar do brasil tá certo então assista comigo a mais do que tudo mandando um forte abraço ao adriano de sorocaba do estado de são paulo que nos presenteou com esse singelo vídeo contando a história porque seguiu as dicas do canal em busca do melhor preço e muito mais do que isso aplicou as dicas e saiu na frente de muitas pessoas que só ficam reclamando bom dia japa tudo bom e olha aí a gente já conseguiu trazer vários vários modelos e começamos com oito pares de tênis seguindo o seu conselho aí japa ó estamos aqui já no salão da minha esposa aqui e alotei aqui de tênis olha aí dá olhada muito bom e agradecida japa olha a bagunça no chão aí agradecida obrigado pelo seu conselho aí obrigado estamos juntos estamos no salão trabalhando e agora com bastante tênis aí os clientes obrigado japa você viu aí pessoal que coisa linda né que maravilha valeu adriano forte abraço para você muito obrigado aí para você para toda sua família pessoal vocês para começar a empreender vocês só precisam ter um start tá ele me contou a história dele adquiriu o nosso guia de fornecedores e aí sim já fez a compra e já tá aumentando a mercadoria e o mais interessante pensa comigo se ele continuar nessa pegada que ele tá ele vender mais um pouquinho e voltar e comprar vender voltar e comprar pessoal em oito meses mais ou menos ele já vai estar com a loja dele tá então muitas pessoas no dia de hoje nesse exato momento que tá me assistindo às vezes até estão arrependidas de não poder ter começado a empreender lá atrás porque todo mundo tem vontade de empreender e vai deixando depois eu empreendo aí eu vou montar um negócio mas eu vou esperar sair um dinheiro aí eu quero montar isso mas eu vou esperar eu pegar uma herança eu quero montar uma loja mas eu vou pegar o meu acerto e vai procrastinando o seu anseio de empreender até chegar o momento que quando você cai na realidade você pensa poxa se eu tivesse empreendido lá atrás hoje talvez eu já teria um carro se eu tivesse empreendido desde aquela época hoje talvez eu já teria uma casa então pessoal não perca tempo começa empreender agora comece com pouco mas comece ninguém começa grande tá legal não existe um empreendedor na face da terra que começa grande que ele possa ter o dinheiro que for que ele vai conseguir montar o que ele quer não sempre começa de pouquinho começa escalando e essa palavra é o segredo do sucesso de qualquer negócio é escalar você precisa comprar um pouquinho começar e depois repor mercadoria e ir comprando cada vez mais para você multiplicar o seu estoque até chegar um dado momento que você vai poder fazer vendas e desfrutar dos lucros que você vai obter tá certo então pessoal espero que vocês ficam com essa dicas deixe aqui nos comentários um forte abraço podriano porque ele é um guerreiro é uma pessoa assim como vocês que acreditou que acredita no sonho de empreender com certeza muito em breve aí vai estar bombando na cidade de sorocaba e montando lojas e mais lojas e mais lojas e chegando ao topo do sucesso pessoal muito obrigado vocês ficarem comigo aqui até o final um forte abraço e tudo de bom e agora meu amigo japa tudo bom aqui é reina de recife que comprou a sua lista a sua lista de fornecedores é realmente a compra foi concluída chegou a compra dos tênis eu adorei muito bons tênis tô satisfeito viu muito obrigado aí pela força e o japa quem quiser comprar a lista de japa eu indico comprar porque vale a pena os tênis são bons de ótima qualidade primeira linha muito bom viu valeu aí japa fala japa passando para agradecer pela lista dos fornecedores de calçado que eu comprei de você e vai mostrar um pouco da semana que eu comprei aí tô vendendo atacado no varejo e agradecer meu irmão pode confiar pode comprar a lista aí comprando direto da fábrica eu sou o ricardo de belém do pará